Olá amigos, aqui é Jacinto Araújo, mais uma entrevista aqui para o programa Acessível Porquê, aqui com o vereador Geógio dos Castro, vereador eleito, intitulando-se Defensão da Pessoa com Deficiência aqui em Maracanau, já tem um trabalho de mandato de quatro anos, onde ele fez alguns projetos, teve algumas lutas vencidas, então a gente está aqui com ele, para buscar mais informações sobre o trabalho dele para esse novo mandato e também mostrar para as pessoas o que ele fez ao longo desses quatro anos que ele teve no primeiro mandato. E gostaria que o Geógio dos aqui se apresentasse mais um pouco, falasse da sua militância na causa da pessoa com deficiência e mostrasse para a gente o que você tem como um projeto futuro e o que você já fez pela causa da pessoa com deficiência aqui em Maracanau. Bom dia, Geógio dos Castro. Bom dia, Jacinto, prazer imenso estar podendo participar aqui da estreia do programa Acessível o quê? Acredito que é estreia, né? É estreia. E meu nome é Geógio dos Castro, sou fisioterapeuta, sou filho aqui de Maracanau, isso para mim é uma grande honra também. E trabalhar pessoa com deficiência também é um prazer imenso. A gente hoje está aqui na Câmara à frente dessa luta, eu sou o presidente da comissão permanente da pessoa com deficiência aqui também na Câmara Legislativa e são diversos avanços. Eu iniciei a minha jornada como diretor do centro de reabitação aqui de Maracanau, que é o CIRM, o qual me proporcionou ser também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, fiz parte do colegiado junto com o amigo Jacinto. E de lá pra cá nós construímos um... Conselho Estadual também? Conselho Estadual também. Então, de lá pra cá a gente construiu assim uma trajetória muito vitoriosa no sentido da luta da pessoa com deficiência. Hoje nós temos diversas leis municipais aprovadas. Posso citar aqui a questão do... da lei que garante a questão da semana do autismo, semana da pessoa com deficiência. Nós criamos o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós temos diversas leis que, graças a Deus, as coisas já estão influindo aqui no município. Tivemos vários avanços, Jacinto, junto com o Conselho, junto com a Prefeitura, junto com as entidades que fortalecemos hoje. A Associação Maracanau Azul, que é Associação das Crianças com Autismo. Fortalecemos também o trabalho da APAI Maracanau, que hoje ainda está num prédio alugado da Prefeitura, mas já está construindo a sua sede própria. Isso foi um avanço devido a um projeto de indicação nosso, que doou um terreno pra APAI e que eles conseguiram construir. Muito grato ao Prefeito Firmo Camuço por ter assinado esse projeto. Então, já é uma realidade também. Aqui na Câmara Municipal, Jacinto, tivemos alguns avanços também na legislatura passada, que a gente conseguiu transformar o plenário, digamos assim, que deu uma acessibilidade também à questão do plenário. Conseguimos fazer com que tenham assentos hoje exclusivos para pessoa com deficiência, local exclusivo para um cadeirante. E um avanço recente agora, né? Que as nossas transmissões da Câmara Municipal de Maracanã hoje estão sendo traduzidas também em livros. Então, para as pessoas que têm... Isso é muito importante, né? A tradução em livros, porque você consegue aí atingir um público que antes era esquecido, né? Pronto, exato. O surdo, a comunidade surda, ela não participava de forma garantida, né? Do seu direito, das traduções online da TV Câmara, né? Realmente, o Legislativo está de parabéns. Eu queria também, Jean, antes que você falasse um pouco da questão da acessibilidade em Maracanã hoje. A gente sabe que é difícil uma cidade de 36 anos, mas é uma cidade que já vem, né? Com um costume antigo das pessoas construírem suas próprias calçadas e tê-las como suas. E que a gente vê muitas barreiras, né? Para o cadeirante, para a pessoa com mobilidade reduzida, né? O próprio idoso. Às vezes a gente fala na acessibilidade e só pensa na questão do cadeirante, mas não é. Até uma senhora grávida ou com um bebê no carrinho, ela tem dificuldade de transitar pelas ruas de Maracanã ou. Na verdade, não é só o perrocativo de Maracanã ou, né? De todo o Estado, de todo o Brasil, a gente tem essa dificuldade toda. Mas essas obras novas também, Jorge, como é que você vê que em algumas delas a gente não consegue avançar na questão da acessibilidade? Você como parlamentar e defesa da causa. Hoje, Jacinto, assim, a gente vê um cenário de perspectiva para melhoras, né? Mas a gente sabe também, não adianta se enganar, que é um problema que acontece. Está presente ainda essa questão da falta de acessibilidade em alguns locais. Algumas construções hoje ainda, eu acredito que pelo não olhar inclusivo, pelo não olhar acessível, ainda existem algumas construções ainda que saem fora de alguns padrões da acessibilidade ainda. Posso citar, às vezes, até um calçadão que o piso pode estar de conta ali na parede, há um Porsche. Então, temos alguns projetos, algumas rampas que ainda têm alguns degraus, algumas coisas que ainda não estão de acordo. Mas eu vejo que existe uma... eu tenho uma esperança, sabe? Eu sou uma pessoa muito otimista. E o que é que acontece? Eu tive uma conversa recente com o secretário de infraestrutura, o Rafael Pessoa, e o que foi que ele me passou? Primeiro que ele tem um olhar mais inclusivo, né? Isso é importantíssimo para a gestão. Moncezinha chata, rapaz. Tem um olhar mais inclusivo, isso é importante para a gestão, né? E que eu lancei um projeto aqui agora para a prefeitura, que na gestão passada ele não foi transformado em lei, que eu acredito que nessa gestão será, que é a questão da calçada acessível, né? Que aí é a questão da padronização das calçadas do município de Maracanã. E é um projeto amplo, que eu acredito que, ao longo prazo, vai ser muito penéfico. Por que isso? Porque ele fala que futuras reformas que a pessoa for dar entrada na prefeitura para tirar o alvará, automaticamente só vai ser aprovado a reforma se ele transformar a calçada. Seja ela o que for. Vamos supor que a pessoa queira construir um quarto, um andar, não vai ter ferido na calçada, mas só vai ser aprovado, só vai ser dado o alvará de construção se ele padronizar a calçada. Então, eu acredito que, a longo prazo, isso vai ser muito benéfico. A curto prazo, já foi informado que o secretário de infraestrutura vai ter uma pessoa ao lado que trabalha somente a questão de uma acessibilidade. Então, isso é importantíssimo. Aquele olhar inclusivo, aquele olhar acessível, Jacinto, na questão da obra de infraestrutura. Isso é importantíssimo. É, desculpe estar te interrompendo, mas na questão da visão da pessoa com deficiência, da questão da calçada, da acessibilidade, né? Tu não acha que uma coordenadoria que chegasse nas secretarias para conversar e mostrar para as pessoas, para os gestores de cada parte, de cada setorial, que há necessidade de fazer a inclusão de forma adequada e que tem um decreto, que é o 5296, que tem a LBI, que o decreto 5296 é mais antigo, né? Mas tem uma LBI bem mais recente, 2015, que ela diz que, se o gestor não faz acessibilidade, ele pode ser julgado por improbidade administrativa. Isso está valendo, né? Tu não acha que se tivesse uma coordenadoria para tentar buscar essa consciência do gestor para que ele fizesse, principalmente o que a infraestrutura fizesse acessibilidade de forma adequada, não seria mais adequado? Ou não seria um mote bacana para que a gente conseguisse dar um salto de qualidade de Maracanã U? Claro, e sem sombra de dúvida, né? Como eu falei, avanços, a gente vai sempre tendo conquistas de avanços. São sempre uma conquista aqui, uma formatória aqui, e as coisas vão melhorando. E hoje, assim, eu posso lhe falar com todo prazer, né, de dizer que, assim, conseguimos votar aqui na Câmara Municipal a questão da coordenadoria da pessoa com deficiência. E, em breve, aqui no município de Maracanã, ou talvez esse mês ou no próximo, vai ser nomeada uma pessoa justamente para trabalhar a política pública de forma intersetorial. Então, pegando cada setor, né, cada secretaria, fazendo com que cada secretaria também faça com que a política pública melhore, né? Isso é fenomenal, isso é importantíssimo, é um avanço. Toda cidade de hoje grande tem a sua coordenadoria, ou uma secretaria específica para trabalhar aqui de uma pessoa com deficiência. E o que eu vejo como fundamental. Então, Maracanãú está avançando, né? Maracanãú está, de forma gradativa também, tendo esse olhar inclusivo. Tive uma reunião também agora aqui, até adiantando, com o secretário de Educação, Jorge Valentim. E, na conversa, nós estávamos falando sobre a questão de inclusão, sobre a questão de como as pessoas com deficiência hoje estão sendo incluídas, né? Ou se estão sendo incluídas realmente. Então, ele vai ter a primeira reunião que ele vai fazer com a comunidade, e, assim, isso demonstra que é um secretário que trabalha essa questão, que tem um pensamento inclusivo. Ele marcou uma reunião para dia 16 agora, próximo. E a primeira reunião que ele vai fazer com a comunidade vai ser com a comunidade da pessoa com deficiência. Isso já demonstra um avanço, um passo, que está querendo caminhar, está querendo ouvir. E quem escuta, quem tem abertura para conversar com a pessoa com deficiência, eu acredito que isso seja o primeiro passo para poder fazer com que a gente transforme um pouco mais a educação que no município. Então, olha só, prefeito, coordenadoria, secretário de infraestrutura, que é uma pessoa próxima para trabalhar essa questão da acessibilidade. Secretário de Educação, hoje, tem um olhar inclusivo, que a primeira conversa que ele vai ter com a comunidade é justamente a comunidade da pessoa com deficiência. Então, eu sinto que a gente vai ter avanço. E olha que a gente está com apenas dois meses de gestão. Então, tem isso que a gente está à expectativa. Eu queria te fazer mais uma pergunta, sei que seu tempo é corrido, mas eu queria te fazer mais uma pergunta com relação à educação, né? Você falou na educação. A gente teve notícias que foram demitidos os cuidadores. Também sabemos que algumas escolas estão fechadas e não é justo ficar pagando o pessoal sem estar tendo a demanda, né? Mas tem alguma notícia de que esses cuidadores estão logo, as pessoas com deficiência voltam e retornam à escola e eles vão ser recontratados? E a outra pergunta, as pessoas com deficiência estão sendo atendidas nessa questão da inclusão junto a... Porque temos muitas pessoas com deficiência, principalmente autista, nas escolas aqui em Maracanã. A gente sabe disso, nós sabemos disso. Elas estão sendo contempladas nesse sistema online? Estão conseguindo... Não sei se você, como vereador, conseguiu vislumbrar essa situação. Estão conseguindo ser atendidas pela educação? Pronto, é justamente o que eu tinha lhe passado, né? A gente existe falha na questão da inclusão em si. Isso no mundo todo, eu acredito. E aqui no Maracanã a gente está tentando consertar. Algumas crianças estão se adaptando à questão da forma inclusiva. Isso depende muito também dos pais, né? Que têm aquele tempo e às vezes interesse de tentar fazer com que o filho também... E recurso também, né? Porque às vezes não tem... Recurso, né? Recurso, tablet, internet, que também existe a necessidade. Então, o celular mesmo. Então, assim, tudo isso está sendo pensado. Sobre a questão das cuidadoras, reforma administrativa que o governo está fazendo, está querendo mudar também a forma de contratação, né? Que é a questão do... A forma hoje, se eu não me engano, é através de uma congregação, então... E a prefeitura também está passando por um momento de pandemia. Então, o que eles estão podendo fazer para enxugar a folha e melhorar essa questão? Nesse sentido, eles estão fazendo. Demitiu as cuidadoras. A grande maioria, elas vão ter direito também à questão da sua indenização, no sentido das suas contas. Todos vão estar também inseridos num programa da prefeitura, junto à Secretaria de Trabalho e Dependedorismo. Isso já também foi falado pelo prefeito Roberto. E eu tenho certeza também que a grande maioria, aquelas que estão capacitadas, aquelas que efetuam um trabalho bom na sua escola, eles irão voltar. Um funcionário bom, com certeza, todo mundo quer de volta. E aí vai depender muito a Secretaria. Quem faz esse processo é a Secretaria de Educação. E algumas decisões amargas, alguns remédios, assim, amargos, existem. Então, hoje, o prefeito está tendo que dar prioridade à questão da saúde. A gente ainda está no meio de uma pandemia. No meio que eu estou dizendo, está no pico de uma pandemia. Então, hoje, o reforço é esse. Já fui orientado aqui na Câmara que a prefeitura já está abrindo novos leitos de novo para pessoas com Covid. Então, esse momento agora é um momento de pandemia. Então, a prefeitura está dando um reforço maior à questão da saúde. E eu tenho certeza absoluta que, assim que voltarem as aulas, é lei. Isso está dito, né? Que toda criança com deficiência que necessite de apoio, ele deva ter. Então, a prefeitura deve cumprir também isso aí. Tá bom? Então, o que eu acho nas cuidadoras é mais ou menos nesse sentido. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o teu trabalho, sobre a tua disposição aqui ainda de continuar essa luta, que é uma luta constante, né? Pessoa com deficiência não é uma luta que finda, né? A gente, graças a Deus, a gente continua na vida, mesmo com todos os problemas. Mas, a gente, eu gostaria de saber se você tem mais alguma visão de trabalho em prol da pessoa com deficiência. Nós temos a corrida da pessoa com deficiência. Esse ano, infelizmente, talvez não aconteça, né? Devido à pandemia. Espero que aconteça, mas pelo caminho que a gente está recorrendo, talvez não. Mas, temos a corrida da pessoa com deficiência. Eu acredito que você também veja a questão de trabalhar o esporte da pessoa com deficiência aqui em Maracanã U, para a pessoa com deficiência. Apesar de termos Edvaldo Prado, mas a pessoa com deficiência não é só aqueles que lá estão. Temos outras pessoas com deficiência aqui no município que precisam de trabalhar essa questão do esporte, porque esporte também é saúde, é vida, né? Então, assim, eu acredito que você tenha mais um olhar voltado ou mais fôlego para trabalhar com esse novo mandato. Mais votos você teve, então, mais força para trabalhar você vai ter junto à gestão. E eu acredito que isso vai te dar um caminho bacana aí para você fazer mais pela pessoa com deficiência aqui em Maracanã U. Claro. Rapaz, Jacinto, eu ia fazer uma injustiça grande aqui, viu? Hoje, porque não falar do secretário Itália Saradio, que assume a parte do esporte aqui no município de Maracanã U, ia ser uma covardia grande, porque foi o primeiro secretário que sentou aqui no nosso gabinete e falou que a gente vai fazer com que o esporte de Maracanã U dê um novo olhar à questão da pessoa com deficiência. Sentamos com ele, Jacinto aqui, elaboramos um projeto de paraolimpíadas, que a gente tinha colocado também esse projeto na legislatura passada e foi sancionado pelo prefeito FIM. E esse ano, se Deus quiser, se todo mundo for vacinado ou se não der no próximo, a gente vai ter aqui no Maracanã U a nossa primeira olimpíada para a pessoa com deficiência de Maracanã U. Isso foi uma iniciativa nossa junto com o secretário Itália Saradio. Então, eu ia causar uma injustiça grande aqui e não falar da questão do esporte, que foi o primeiro secretário que veio até a gente aqui falar sobre a questão da pessoa com deficiência. Então, são dinâmicas, são muitas coisas que a gente está aqui na euforia de fazer. O trabalho continua, o gás é ainda maior. Como você falou, a nossa força política aumentou, a nossa demanda também, e a vontade de trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam também melhoraram e aumentaram. Então, a gente está aqui hoje para somar forças, para juntar toda essa classe da pessoa com deficiência, para fazer um bloco só, porque é até clichê, né? Mas eu tenho certeza, assim, porque assim, unidos, nós somos realmente mais fortes. A comunidade unida, todo mundo fazendo força, eu acredito que a gente tem, assim, uma perspectiva de crescimento bem maior. E assim, a gente vai caminhando. Eu tinha pouco acesso às pessoas com deficiência surda e, assim, chegou muita gente para agregar, a questão do autismo sempre se fortalece, as outras associações também estão somando forças juntos. Então, eu estou com uma perspectiva muito boa de grupo e de trabalho. E isso vem nos alegrar, porque é o que dá força, né? Enquanto vem um problema que rebola a gente para trás, aí vem a força da comunidade, da pessoa com deficiência e coloca a gente para frente de novo. Então, isso agrega muita força e não dá vontade de continuar na mesma pegada. Então... Jorge, agradeço a sua disponibilidade de nos receber aqui no seu gabinete. Foi mais um papo do programa Acessível O Que, né? E que a gente está aí nessa batalha junto com você, junto com aqueles variadores que realmente queiram fazer a diferença na causa da pessoa com deficiência. Nosso programa tem o intuito de mostrar as pessoas que trabalham pela causa e também mostrar as dificuldades que a pessoa com deficiência ainda tem em nosso município, né? Espero que a gente consiga fazer com que as pessoas realmente percebam a nossa dificuldade e percebam que nós não queremos nada mais, nada menos do que a Constituição diz que é nosso direito de viver, né? Então, obrigado pela sua disponibilidade. Estamos aqui à sua disposição também, à disposição do seu mandato, para que você queira mostrar aqui para a comunidade do seu trabalho. A gente está aqui à disposição para também fazer essa ponte. Na verdade, eu que agradeço, Jacinto, pela oportunidade. A gente está falando aqui um pouco sobre o nosso trabalho, né? E eu sempre falo, e termino agora as minhas reuniões, termino as minhas falas, sempre falando uma frasezinha. Eu sempre digo assim, ó, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, essa é uma frase que a gente usa aqui, uma frase de impacto, para que a gente possa estar sempre fazendo o bem, sem olhar quem, e sempre avançando, né? No rumo da vitória. Então, agradeço aqui o programa Acessível o quê? E estarei sempre aqui à disposição em recebê-los, em tentar, de alguma forma, acrescentar alguma coisa aqui na política pública de Maracanã. Então, valeu, Jacinto, valeu aí, TV Pitaguarina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho